E aí, beleza? Mike e Kate entram em um quarto branco enorme, e ao apertarem o botão vermelho, uma voz de IA diz que irão participar de um teste onde receberão 5 milhões de dólares se eles permanecerem dentro daquele quarto imaculado por 50 dias. Se um deles sair, o prêmio cai para 1 milhão de dólares, mas ali não há contato com o mundo exterior, e nenhum entretenimento é permitido, apenas a companhia um do outro. No entanto, eles podem obter itens exclusivos, pagando por eles como parte do dinheiro do prêmio. E depois da transmissão, Mike e Kate acham que será um dinheiro fácil. Acreditando que eles tiveram sorte em encontrar este lugar, Kate vê isso como uma segunda chance para eles. No entanto, ela também aponta que talvez eles devessem dividir o dinheiro para facilitar as coisas. Seu plano é investir o dinheiro, só que Mike acha incrivelmente chato. Ele se vê em um futuro com festas, diversão, sem ter que se preocupar com dinheiro. Depois de ouvir a voz de IA lembrá-los das regras, eles exploram a área e percebem que não estavam brincando quando chamaram aquele lugar de Imaculada. Todo lá é branco e os únicos objetos são uma cama e um banco. Há também um banheiro simples que as regras dizem que eles podem entrar um de cada vez. Apenas um botão vermelho se eles quiserem sair ou desistir e uma tela sensível ao toque onde podem solicitar os itens. E um grande relógio acima da porta de saída que conta o tempo que resta do experimento. Suas refeições são projetadas para cobrir suas necessidades nutricionais diárias e são apenas um shake branco sem sabor que vem em uma embalagem branca. O quarto também vem com luzes automáticas que mudam ao longo do dia para anunciar manhã, tarde e noite. E ao anoitecer um sinal é tocado, o que significa que eles devem ir para a cama. A tela sensível ao toque permite que eles configurem um despertador. Enquanto Mike planeja tratar isso como férias e dormir até tarde, Kate configura um alarme cedo para que ela possa ter alguma sensação de rotina. Quando vão para a cama em sua primeira noite, Mike já tenta se envolver com Kate. Mas ela está preocupada que possam ser observados pelo professor e já que Mike insiste, eles acabam fazendo isso silenciosamente sob os cobertores. Quando chega amanhã, Kate vai ao banheiro para se olhar no espelho e recitar algumas palavras de afirmação para manter o seu ânimo e os seus objetivos renovados. Depois que ambos tomam banho, jogam suas roupas no duto de lavanderia do banheiro e em troca recebem pijamas simples de cores diferentes. Para se manter ocupado, Kate tenta teorizar por que o doutor Johan, o responsável pelo experimento, está fazendo esse tipo de teste. Então Mike conta a ela sobre o documentário que ele viu sobre um experimento anterior que terminou em uma tragédia para uma família de classe trabalhadora. Ninguém sabe o porquê o doutor Johan faz tudo isso, eles só sabem que ele tem toneladas de dinheiro e gosta de usar para colocar as pessoas em circunstâncias únicas, porque está intrigado com a condição humana. Mas de volta ao teste, manter-se entretido se torna um problema mais cedo do que eles esperavam. Kate gosta de meditar, enquanto Mike às vezes fica olhando para o relógio e ele também se lança em divagações filosóficas sobre vários assuntos como o significado da cor branca e a direção que ele deve escovar os dentes. Mas Kate sempre o lembra para não ficar olhando para o relógio para não pirar e manter sua mente no prêmio. Mas é difícil pensar positivamente enquanto Mike nem consegue dormir. Kate mantém sua rotina de palavras de afirmação e de arrumar a cama e ela também tenta manter o espírito de Mike elevado. Quando Kate medita, Mike tenta se exercitar, principalmente correndo. Junto, eles brincam de jogos de bater palma, marco polo e até dançam. E sempre tiram seus pijamas sujos, recebendo outro par exatamente igual. Algumas semanas se passam e Mike observa que já se foram 27 dias, quando algo diferente finalmente acontece. Mike encontra um inseto que se infiltrou no quarto. Depois de conversar como se fosse um animal de estimação, Mike tenta alimentá-lo com um shake de refeição. Mas assim que ele derrama algumas gotas no chão, a voz da IA os lembra que a comida só pode ser usada para consumo dos competidores. Preocupado com a sobrevivência do inseto aqui dentro, Mike solicita alguma forma de deixar o pequeno sair, prometendo que não irá embora. Kate explica que ele quer falar com o alto-falante, mas a voz da IA parece ser apenas para informações. E se ele apertar o botão, estará fora do projeto. Então isso inicia uma discussão, pois Mike quer arriscar tudo por um inseto estúpido. E após Kate ficar irritada, ele coloca o inseto no chão. Mike diz a Kate que o inseto é um ser vivo e ela não tem compaixão. Kate o acusa de ser arrogante porque ela não é vegana como ele. E à medida que a discussão se intensifica, Kate confessa que acha que Mike é vegano apenas para irritar o seu pai rico, que lhe deu tudo a vida toda e é um garoto extremamente mimado. Como nunca sofreu na vida, agora depois de velho quer ter credibilidade por ser um artista de rua, mas está falhando. Ela se afasta desta conversa, mas acaba pisando no inseto. E Mike tem dificuldades em acreditar nela quando diz que foi apenas um acidente. Mike passa o resto do dia emburrado em um canto até que finalmente decide que já teve o suficiente. Não fazer nada simplesmente não é saudável. Já que cada um deles pode pedir dois itens, Mike vai pedir um e isso custa 100 mil dólares do prêmio. Kate não aprova, mas Mike não precisa da permissão dela. E o seu item acaba sendo um único giz de cera verde. Não é muito, mas pelo menos agora Mike pode fazer sua arte nas paredes. Depois de assistir ele desenhar por um tempo, Kate pede para ele desenhá-la. Mike aceita, no entanto, ele não faz retratos realistas porque são chatos. Ele prefere manter sua essência na arte. Só que Kate já acredita que ele não quer fazer isso porque quer desenhá-la com seus defeitos. E outra discussão surge e ela sai. Então Mike desenha até que não reste mais giz de cera, irritando Kate quando ele deixa manchas verdes por todo o banheiro e a toalha no chão. Mais tarde, Kate se desculpa por ter se comportado mal e explica que isso é mais difícil do que ela pensava. Mas pelo menos só faltam 20 dias. Mas os dias continuam a passar em um tédio gigante. Até que um amanhã, Kate acorda e encontra uma arma no banheiro. Os dois têm medo demais para verificar se está carregada e sua presença é assustadora. Então eles decidem escondê-la debaixo da cama porque a IA os proíbe de colocar objetos que não sejam roupas dentro do duto da lavanderia. Algum tempo depois, o casal finalmente é recompensado com um tempo de conexão que vai reproduzir para eles mensagens enviadas de seus entes queridos. Mike recebe uma mensagem de sua irmã que conta como ela e seus pais estão. Mas ela também pensa que Mike não está mais namorando Kate e está ali para ficar longe do seu vício. Ver sua irmã deixa Mike muito feliz, mas Kate não quer sua conexão pois entra em pânico quando a tela toca um vídeo de seu pai que finalmente saiu das ruas e está vivendo em um abrigo para sem teto. E já que o vídeo não pode parar, não importa o quanto ela peça Kate corre para se esconder atrás da entrada do banheiro e chorar por ouvir a voz dele. Mike vem para confortá-la e depois de dormir ela se agarra de medo ao seu namorado. Kate não se levanta quando o alarme anuncia amanhã e fica na cama o dia todo depressiva por apenas ter ouvido a voz dele. Quando Mike expressa suas preocupações, Kate diz que não via seu pai há mais de 10 anos. Ele sempre mentiu para Mike sobre ele, pois ela tinha muita vergonha e medo dele e da maneira como ele torrou o dinheiro da casa em bebidas e junto suas chances de crescer como uma pessoa normal. Com pouco mais de duas semanas para o fim do teste, Kate ainda fica na cama enquanto Mike tenta encontrar novas maneiras de se entreter. Como modificar seus desenhos com giz de cera dos seus dedos ou ficar lendo o rótulo do pijama com quantas emoções ele conseguir. Ele tenta fazer Kate comer com algumas piadas sobre a comida, mas é inútil. Então ele acaba se juntando a ela na cama na esperança de poder confortá-la. Porém, mesmo assim, ainda não funciona. E Mike às vezes decide dormir no chão apenas para sentir algo diferente. Uma manhã, ele tenta convencer Kate a pegar o seu item, mas ela se recusa a perder todo esse dinheiro. Então, cada vez mais frustrado, Mike menciona que não tem certeza se pode continuar fazendo isso. Então, finalmente, ela se inspira a sair da cama. Antes de tomar banho, ela diz a Mike para pegar o seu segundo item, mesmo que custe mais de 100 mil dólares. Mas como ele está muito entediado, Mike faz isso pedindo entretenimento a Yaa. E fica chocado ao ver que a porta se abre e uma mulher nova chamada Simone entra no quarto. Ela não sabe de nada sobre o projeto e apenas uma atriz sendo paga por um trabalho que exigia a assinatura de muitos acordos de não divulgação. E embora ela tenha sido contratada por um mês, seu agente diz que provavelmente ela ficará por 24 horas. Kate não gosta muito da presença dela e faz Mike dar a sua camiseta para Simone para se cobrir. Simone nota a arte de Mike e a elogia, reconhecendo até suas influências. O que irrita ainda mais Kate, pois não gostou nadinha desse item que Mike pediu. Quando a noite cai, Mike se oferece para dormir no chão enquanto as garotas ficam na cama. E Simone se oferece para ficar acordada enquanto eles dormem. Kate fica irritada com o jeito deles serem educados um com o outro e decidem que todos podem compartilhar a cama, desde que ela durma no meio. Mas naquela noite, Kate tem problemas para dormir. De manhã, Kate não encontra Simone na cama e pensa que ela já foi embora. Mas na verdade, ela está tomando banho. Não aguentando mais, Kate decide pegar um item anti-estresse e recebe uma caixinha com três comprimidos alucinógenos. Kate toma um, oferece um para Simone, mas Mike só aceita depois de muita hesitação. Os três começam a dançar e se agitar pelo quarto. Eles também compartilham alguns beijos em grupo, aproveitando toda a alucinação. No entanto, depois de um tempo, Mike começa a ter uma viagem ruim. Vendo sangue por toda parte e sonhando que está debaixo d'água, enquanto vê seu irmão mais novo cair com ele. As mulheres trazem Mike de volta à realidade, mas ele ainda está em pânico e pedindo para sair, enquanto menciona algo sobre Shaw e o afogamento. Kate tem que arrastá-lo de volta para a cama e confortá-lo até que ele adormeça. Depois, Simone pergunta a Kate o que Mike estava falando. Kate diz que o irmãozinho Mike de Shaw se afogou na piscina da família, enquanto Mike deveria estar cuidando dele. Por esse motivo, ele se sente culpado até hoje. No entanto, naquele dia, Mike estava drogado quando isso aconteceu, o que adiciona a lesão e explica por que ele hesitou em aceitar o comprimido. Simone também pergunta como ele se conheceu. Kate lembra com carinho de como, em um dia chuvoso, ela não tinha guarda-chuvas, e Mike veio até ela oferecendo-se para pegar todas as gotas de chuva para que ela não se molhasse. Quando Mike finalmente acordou, Simone compartilha que perdeu sua mãe quando era criança, e os dois se unem por causa do luto dos entes queridos. Simone pega a mão de Mike para confortá-lo, e quando Kate vê, ela confunde as coisas, pensando que Simone quer roubar seu namorado. Simone critica sua atitude, apontando que Kate reage assim, porque, na verdade, é uma pessoa insegura. E isso inicia uma discussão, e Mike grita para elas pararem e se afastar. Então, Kate tenta se desculpar, admitindo que provavelmente não foi nada o que viu. Mas Simone atiça as chamas, dizendo que talvez tenha sido sim. Na manhã seguinte, Mike não está se sentindo bem, mas Kate está concentrada em outras coisas. Simone finalmente se foi, mas também há uma mensagem dela na parede com o Giz, agradecendo Mike pela noite selvagem que tiveram juntos. Kate se desespera, não ouvindo Mike que explica que não fez nada, e isso é como a arma, algo que o quarto está fazendo para mexer com a cabeça deles. Em sua raiva, Kate empurra Mike para o chão, fazendo com que ele machuque a cabeça e sangue. Mike se afasta dela, lembrando-se de que nunca a traiu. Mesmo quando ela se mudou para Nova York, ele também parou de ver seus chamados amigos ricos para não deixá-la desconfortável. E não terminou a faculdade para ficar em casa com ela quando estava deprimida. E ainda assim, o que ele recebe em troca é uma crise de ciúmes da parte dela. Chorando, Kate continua a se desculpar, mas a conversa deles é interrompida, quando Mike começa a se sentir tonto por causa do ferimento. Ele realmente acha que precisa de um médico, mas Kate traz a ele um pouco de shake da refeição, para que ele possa colocar um pouco de açúcar em seu sistema e cobre seu ferimento com uma toalha. Lembrando de Mike que o contrato dizia que não haveria médico. Mike não acredita no que está ouvindo e começa a se perguntar se Kate realmente se importa. Mas seu ferimento acaba sendo pequeno e eventualmente para de sangrar. Mas ele tem medo de até onde ela teria ido se fosse pior. E talvez Kate o tivesse deixado sangrar por dinheiro. Odiando o que este lugar fez com eles e percebendo que o dinheiro não vai consertar o quão quebrados eles estão agora, Mike decide sair. Kate recusa e aponta que é fácil para ele, pois ele sempre foi rico e teve dinheiro ao contrário dela. E para ameaçá-lo, ela pega a arma e aponta para Mike. No entanto, ele ignora e pressiona o botão, mesmo ela atirando para cima. Finalmente deixando o quarto apenas 16 dias antes da vitória. Depois de ficar deitada por dias e se desesperar no chuveiro, dois dias antes de tudo acabar, Kate vê o desenho da gota de chuva na parede, inspirando-se a aproximar do botão também e sair do teste. Porém, meses depois, Mike está fazendo uma corrida quando vê Kate saindo de um prédio. Ele fica surpreso, pois não se viam desde o quarto imaculado e ela estava visitando seu pai, onde Mike achou aquilo muito bom. Então ali decidiram fazer uma caminhada para conversarem, mas quando Mike pergunta a Kate se ela deixou o quarto ou ganhou a grana, ela não responde. À medida que se afastam, o prédio é revelado ser o abrigo para centetos de seu pai, que tem uma placa dizendo que há uma doação anônima que permitiu que reconstruíssem uma nova cozinha. Enquanto isso, no quarto imaculado, um casal chega para aceitar o desafio, acreditando também que será ainda mais fácil. Terminando assim o quarto imaculado, filme de suspense e drama de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu é nóis! Fui! E aí E aí E aí